Fala, galera! Fala, pessoal! Fala, pilandrage! Beleza? Sejam muito bem-vindos! Aqui é o Laurio Santista USA, diretamente de Kansas City, Missouri. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2019. Ah, toma, seus haters! Eu recebi um telefonema agora de uma produtora da Globo. Produtora da Globo. Eu dei uma olhada nas informações dessa pessoa. Parece ser tudo legítimo. Parece ser legítimo. Diz ela que vai ter notícia no Fantástico, nesse domingo, sobre Danilo Malandrage. Rapaz, olha, vai sair no Fantástico. Que loucura isso, hein? Olha que domingo fantástico! Maravilha! Dá pra ver aí, ó. Tô passando com a cachorra Pauli. Olha, eu falava em Fantástico, antes que eu esqueça. Tem muita gente falando que não viu nenhuma chamada da Rede Globo, né? Falando que vai comentar sobre o Danilo no Fantástico de hoje. Ah, pessoal, certeza, certeza, eu não sei se vai passar mesmo. Mas que tem repórteres e o pessoal da Globo tá fazendo reportagem, só você que tá, né? Maia News, e cadê ele no Fantástico ontem? Galera, só na fake news? Rosana Naninha Bombom. Santista, você tá propagando fake news? Cadê o Malandragem no Fantástico? Terra Mídia. Só fala abobrinha, cadê a reportagem fake news? Adilson Pascoal. Agora tá fazendo fake news, fazendo as pessoas verem a Globo. Feio. Ha ha! Tá aí, saiu a chamada do Fantástico sobre o Malandragem. O cara que era um baita sucesso aqui nos Estados Unidos, ganhava 25 mil dólares por mês. Dizia que nunca ia ser pego pela polícia, nunca ia ser deportado, que não tava nem aí. Se fosse deportado, né? Não tava nem aí. Ria das pessoas. Brincava com dinheiro de mentira, né? Aí tá, galera. Cadê os reis falando que eu tava falando que era mentira? Que eu tava querendo só ganhar views? Rapaz, eu faço vídeo no YouTube pra ganhar views, mas eu não vou ficar falando mentira, hein? Ha ha ha! Vamos dar uma olhada na matéria? Na chamada da matéria? Vamos lá. Bora lá. Danilo Malandragem. Nas redes sociais se exibe como um cara que foi pros Estados Unidos e venceu na vida. A gente tem um salão gigante. Ainda não definiu o que eu vou fazer nessa sala. Ficou popular vendendo dicas pra brasileiros que moram ou querem morar lá. Dicas ilegais. Não importa o que o cara fale, você não vem pra trabalhar. Até que a sorte virou. Foi dessa delegacia aqui que os policiais saíram. Pra atender uma ocorrência que a princípio era só uma reclamação de vizinhos por causa de barulho numa festa. No que deu tanta malandragem. É jornalismo, é fantástico, é domingo. Mais cedo, às 8h40, depois do BBB. Você vai ver. Esse domingo vai ser quente, hein? Rapaz do céu. As pessoas agora vão saber quem é o malandragem. Não só malandragem, mas muitos pilantras, muitos safados que estão aqui na internet nos Estados Unidos. Iludindo os brasileiros, pegando o seu dinheiro. Muita ilusão. Os caras vêm aqui, ficam 2, 3, 5 anos. Ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro. Fala que sabem mais que todo mundo. Mas fazem isso, né? Ostentam coisas caras, carros caríssimos, pra enganar vocês. Pra enganar vocês. Deixe seu comentário, dá um like, dislike, comentar, compartilhar. E amanhã tem mais. Fui, Belandrage! Fé, Belandrage! Fé, Belandrage! Fé, Belandrage! Transcrição e Legendas Pedro Negri